Música Bom dia gente, tudo bom? Hoje é dia de trilha, de rapel, cachoeiras, eu tô muito ansiosa E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô me arrumando pra esses dias, o que que eu tô fazendo Trouxe minha camerazinha aqui ó, pra gente gravar, tô baixando o vídeo aqui E olha, eu vou gravar nesse cenário aqui, nessa bagunça, porque eu não vou ter tempo de arrumar a cama não Será que eu tô usando na maquiagem, o que que eu levo, na mochila, essas coisas, então vem comigo Música Então vamos lá gente, eu tô gravando aqui de frente pra uma janela Vou mostrar o que que eu faço Então eu acho que a primeira coisa, assim, essencial é o protetor solar Porque quando a gente vai pra trilha, a gente fica caminhando, a gente pega muito sol, né Então nunca esqueça de um protetor solar, eu tô usando esse daqui, Sam Max Mas use o protetor solar de sua preferência, que você tá acostumado a usar mesmo, de preferência específico para o rosto Não liguem a minha cara de sono, gente, releva Vou fazer um coque aqui só pra ficar mais prático Aqui gravando, ó, e olha a vista lá fora, gente Ai que delícia, e ali é onde a gente toma café, ó Logo eu vou ali comer muito, que eu já tô com fome Deixa eu levantar, ali é a piscina, que delícia Aqui a pousada Águas de Bonito em Bonito, que é top, gente É sensacional Não trouxe o meu microfone, tá, tô gravando só com o áudio da câmera mesmo Pode ser que pegue um pouco do barulho do ar-condicionado, um pouco do chuveiro que o Thiago tá tomando banho Eu tô sem espelho aqui, tá, então eu vou usar a telinha aqui da câmera pra me auxiliar, o espelhinho pequenininho E agora, depois de passar o protetor, eu vou passar um corretivo Eu tô usando esse Pro Longwear da MAC hoje Porque ele dura muito no rosto, sabe, ele gruda mesmo Então eu tô usando esse todos os dias, porque a gente vai na água, cachoeira, trilha, sol, enfim Então ele tá me ajudando bastante E aqui eu tô com umas áreas vermelhinhas Eu não sei se é algum mosquito que picou, sabe, ou se é espinha mesmo Eu não tô passando nada de base, de BB Cream, nada do tipo E assim, eu fiz algumas flutuações aqui em Bonito E eles não deixam entrar de protetor solar, de maquiagem, repelente, nada disso Porque é muito resíduo químico, sabe, produto químico Então eles têm o rio super preservado e eles não deixam mesmo Aí nesses casos você não passa Aí depois disso eu passo um pó O pó com certeza vai sair, né Mas pelo menos ele ajuda a selar um pouco mais o corretivo Tô usando o meu queridinho da Vult E tô usando esse pincel da Louis Ansi também, que eu recebi esses dias E é maravilhoso Aí o que que acontece? Meu rosto tá muito branco, né Daí eu vou lá e passo um bronzer Eu tô usando esse pó facial efeito bronzeador da Eudora Olha só, ele tem um efeito lindo, né Contra o sol, olha só Tem uns brilhozinhos Adoro, eu uso esse daqui muito, 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 muito E é assim, gente Não é que é necessário você passar maquiagem, sabe O necessário mesmo é o protetor solar Não significa que você precisa fazer isso pra fazer uma trilha, sabe Eu tô passando maquiagem porque aqui a gente tira muita foto Então eu não gosto de ir com a cara lavada Mas eu não preciso O essencial mesmo é o protetor solar, tá bom Se você quiser passar máscara de cílios Ela tem que ser a prova d'água, tá Porque senão você vai mergulhar e você vai sair panda, sabe Com tudo preto aqui No dia que eu cheguei eu passei uma máscara de cílios normal Cheguei e fui na piscina Parecia um panda, sabe Tudo preto Então eu super indico essas máscaras aqui da Maybelline Elas são maravilhosas Eu tô usando essa daqui todos os dias É super tranquilo Eu vou pras cachoeiras, pros rios E não acontece absolutamente nada Eu não fico toda preta Ela dura o dia inteiro mesmo Daí só sai com demaquilante Aqueles bifásicos principalmente Que são a base de óleo Daí tira com mais facilidade Então vamos lá E aí nos lábios eu tô passando um lip balm sempre Porque ajuda a hidratar, proteger os lábios, né Agora vamos lá para a roupa Maquiagem pronta, né Gente, agora eu vou mostrar o quê? Tô aqui de pijama linda, maravilhosa Agora eu vou mostrar a roupa que eu vou usar na trilha Rapel, né gente Então eu vou colocar essa calça aqui Eles aconselharam a colocar Ou um shorts mais compridinho Ou uma calça Porque os equipamentos eles ficam presos aqui na perna Então se você for com shorts curto E um rapel Vai machucar Então eu trouxe essa calça aqui Que ela é bem flexível Bem assim, maleável Bem confortável E aí um topzinho preto, né Para combinar E aí eu trouxe uma camiseta mais fechadinha aqui em cima Porque se caso a corda passar por aqui Eu não sei direito como que funciona Mas depois eu mostro para vocês E aí eu trouxe essa camiseta mais fechadinha Depois do rapel Primeiro a gente vai fazer o rapel A gente vai de carro até lá em cima E faz um rapel de 90 metros E depois que vai ser a trilha Então para a trilha Como vai ter cachoeira Eu tô levando esse biquíni E um shorts jeans branco E se tiver alguma outra cachoeira Se a gente precisar andar só de biquíni Como ele vai estar molhado Eu também tô levando essa saída de praia Assim, é um vestidinho bem leve Bem fininho, né Só para não ficar andando de biquíni lá E é mais ou menos isso Eu vou me trocar e já volto, tá Então olha só, gente Tô levando ali na mochila As coisas que eu falei para vocês Também uma outra blusinha Um saquinho depois para colocar a roupa molhada Aí dentro eu sempre levo toalha O acessório da GoPro que a gente ganhou Que se chama Dome Que a gente também sempre leva Garrafinha de água também é importante levar Esse produtinho aqui para o cabelo da Natura Eu gosto de passar também Ele ajuda a proteger o cabelo Não deixar tão embaraçado Também é bom você levar uns lanchinhos, tá Para se der fome Trilha sempre muito puxado Muito corrigido Então leve sempre um lanchinho Para você não passar mal Aí depois de prender o cabelo Eu gosto de passar esse produtinho aqui Da Natura Que eu sempre levo na mochila também E eu dou uma espirradinha assim Só para não deixar o cabelo muito ressecado, sabe Porque eu vou pegar muito sol, água, enfim Aqui bonito Nas águas também tem calcário Que deixa o cabelo um pouco mais duro Então tem que dar uma hidratada também Outra coisa que não pode esquecer É repelente, gente Isso tem que levar Ontem, antes de ontem Eu, meus amigos Todo mundo foi muito picado Então não esqueça de repelente E tênis nos pés 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 E tênis nos pés